E quem disse que você não pode ser artista? Com o NetArtGenerator todo mundo pode, até um programa pode. Esse é um trabalho da artista alemã, Cornelia Solfrank, que em 1999 criou um site capaz de criar colagens digitais a partir da apropriação de imagens via Google associadas a termos previamente dados pelo visitante. Ao coletar o material, o sistema inclui elementos visuais aleatórios. E o mais interessante é que esse trabalho nasce de uma outra ação da artista, uma ação que se baseia na criação de 200 inscrições de artistas mulheres para aquele que seria o primeiro concurso de web arte da história realizado no Museu de Arte de Hamburgo, na Alemanha. A artista criou para cada uma das 200 artistas diferentes nacionalidades, diferentes e-mails e diferentes trabalhos de web arte justamente criados por um programa antecessor do NAG. Essa ação da artista é um importante momento da web arte e você pode conhecer através do meu livro Mentira de Artista, que está disponível gratuitamente em mentiradeartista.fabiofon.com. E se você for interagir com o trabalho da artista, você vai ter que talvez tentar em vários horários ou em vários dias, porque há um limite, por conta do Google que limita o número de interações, há um limite, então talvez você tenha que tentar várias vezes. Um abraço e até a próxima. Tchau!